Nem sempre o que se vê da arquibancada revela o que de fato acontece. No bocal de ouro 2005, por exemplo, o J.A. Xalala, maior nota morfológica entre as fêmeas, não mostrava tudo o que podia. O que ninguém sabia é que isso fazia parte da estratégia do jinete. Tinha que levá-la sempre com cuidado. Se viu que tinha um animal diferente, de muita qualidade. Mas ela era também um animal que sentia uma mão. Ela tinha uma lesão que incomodava ela. Ela tinha um probleminha de casca na época. Então a gente foi, como diz o termo, caldeando a Xalala, para que ela conseguisse chegar na final do freio. E quando chegou a semifinal, nós tínhamos que tirar mais dela, porque senão você não passa, imagina, bocal de ouro. E nós resolvemos um ato, não sei se de insanidade ou de sangue frio, que para preservar essa mão dela, a gente não iria pechar, usar o recurso da pechada. Nós iríamos tentar, já que a Xalala era uma água muito bonita, isso aí com fogo de morfologia. Nós iríamos economizar essa parte da prova para a final do freio. E quando chegou no bocal de ouro, estava difícil, e a gente começou a achar que não ia dar, e já começamos a dizer assim, não, mas foi excesso de confiança, por que a gente fez essa burrice? Mas no final deu. Com o J.A. Xalala classificada para a final do freio de ouro, o Milton continuou trabalhando em casa. Sem forçar muito. O zelo do ginite com a égua foi recompensado. E a égua só melhorou, uns 10 dias por aí, antes de chegar lá, eu disse ainda para eles que trabalham comigo, eu digo, olha, nós temos bem a cavalo, eu acho que a égua está correspondendo e temos chance de andar bem com ela. Ah, ele é joque. E tem sangue frio. No domingo do freio de ouro, o Milton e J.A. Xalala voaram. Ela estava com força, a égua estava bem, bem mesmo. Melhor do que sábado e sexta, ela vinha só melhorando. Um bicho que a gente sente que está para ir mesmo para a briga. Se não bastasse a alegria de ganhar o freio de ouro, a égua também conquista pela segunda vez o título de reservada grande campeã da Expo Inter, superando assim o peito da mãe J.A. Paloma. de noserais. E aí o